E o Jornal Rap Fã está no ar. E hoje temos bastante coisa para falar. Nós vamos falar sobre o Termas Llananjais, a gente vai falar sobre o Parque Alagado da Bélgica, Tomorrowland, a gente vai falar também sobre o Parque Aquático no Acre, várias coisas aqui para a gente comentar com vocês. Vamos lá? E eu sou o Fagner. Eu sou o Alisson. E esse é o canal Rap Fã, o canal que fala tudo sobre parques, de diversões, aquáticos, tudo que envolve esse universo, estamos de volta com o Jornal, de vinheta nova, e temos pedidos importantes também. Temos, você tem que se inscrever aqui em nosso canal, e também se você já é inscrito, dá uma olhadinha para você se tornar um membro, porque aí você se torna um patrocinador aqui do nosso canal, se você puder, não faz? Isso dá uma força gigante para a gente, então se inscreve aí rapidinho também. Está aqui no link na descrição, de repente se não estiver aparecendo aí embaixo, se tornar membro embaixo do vídeo. A nossa logística, a nossa agenda, às vezes não bate para gravar o jornal exatamente para o domingo, mas a gente sempre compensa com um vídeo novo, ou quando a gente está viajando, não falta, a gente cumpre a agenda pelo menos. E pelo menos tem que ter sempre um vídeo dependendo do tema, para falar especificamente sobre aquele tema, ou coisa que aconteceu, que a gente traz aqui para vocês. Mas hoje tem jornal, e a gente vai começar pela montanha-russa da Bélgica, da Tomorrowland, que a gente já falou algumas vezes aqui no nosso jornal, mas agora ela foi totalmente aberta ao público. E ficou linda, né? Ah, ficou demais, gente. Ela é lá no Parque Plopsa, na Bélgica, e ela é da McRides. E essa é uma montanha-russa spinning, onde os seus assentos giram ali. Na verdade, o giro dessa montanha-russa, por exemplo, ele não é nem controlado e nem livre também. Ela é livre, só que ele tem alguns freios ali, que acabam segurando alguns pontos da montanha-russa. E ela é fantástica, porque ela tem lançamento, ela vira várias vezes de ponta cabeça. E esse é o modelo Extreme Spinning Coaster da McRides, é o segundo que existe no mundo, o primeiro é lá no Silver Dollar City, nos Estados Unidos. Mas o que acontece? O legal dela é que as Spinning Coasters antes não viravam de ponta cabeça, não tinham lançamento, e agora ela mistura tudo isso. E como o Fábio falou, ela segura um pouco o giro, porque senão ia dar uns giros muito doidos, ia ficar girando demais, as pessoas não iam aguentar não. É, imagina, sim. Então, segura mais ou menos. Mas o porquê que a gente está trazendo ela aqui de novo, é só para falar para vocês que agora ela está aberta ao público e tem muito vídeo legal dela agora, né? E ficou linda também. Nossa, eu fiquei impressionado com o resultado final, né? A estação dela ficou fantástica também ali. Ela não tem muita temática no trajeto, mas acho que por ser uma montanha radical, nem precisa, né? Porque ninguém vai ver muita coisa, sabe? Pelo menos ela tem a música ali no trem dela, né? Então, acho que dá uma imersão legal, conforme você vai se perdendo ali nos giros e tal. E só por curiosidade, ela custou ao parque 15 milhões de euros. Então, olha o valor do investimento, mas também uma santa montanha rosa. É, você pensando que ia ser um lançamento muito exclusivo no mundo, né? É, muito exclusivo. É o segundo no mundo, então, tipo, parabéns lá para o parque conseguir o trabalho da sabedade aí. Verdade. E agora vamos falar de um equipamento que, na verdade, ela é uma rainha. Ela chegou com o esplendor, pegou todo mundo de surpresa com os vídeos que foram lançados, e é a Velocicoster lá da Universal de Orlando. Sim, ela fica no parque Islands of Adventure, que é o segundo parque da Universal ali. Mas por que a gente está falando dela? Sendo que a gente já falou dela várias vezes aqui no canal, tem vídeo, enfim. Porque quando ela abriu ali no começo de maio, mais ou menos, para aquele formato da pré-estreia, ela já começou a atender as pessoas. E até agora, no dia de ontem, na verdade, sábado, dia 17 de julho, e ela já atendeu um milhão de visitantes. É muita gente em tão pouco tempo de operação, gente. Dois meses, dois meses e meio aí. Meu Deus, o céu. Parabéns pela operação. É esse tipo de equipamento que a Orlando ali precisa, porque, na verdade, é a capital da diversão praticamente no mundo. Todos os turistas vão para lá. Isso que nem abrir as fronteiras ainda, né, total. Assim, para alguns países, alguns países já estão. Mas, assim, é legal porque, para você ver como ela atraiu as pessoas, né, além de ser um tema muito em alta, né, Jurassic World, Jurassic Park. Ela também é uma motilça incrível, já está sendo considerada a melhor de Orlando, uma das melhores, se não a melhor de Orlando. Não é por isso que já bateu um milhão, né, mas é muita coisa, gente. Um milhão em dois, três meses. Nossa, sucesso na certa. A gente fica só sonhando porque, assim, um dia a gente vai viver isso aqui no nosso país. Mas esperamos que sim, né, quem sabe aí futuramente. Esperamos que sim, mas eu quero ir lá conhecer a Velocicoster lá em Orlando mesmo. Eu também, nossa, porque ficou fantástico. Pelo menos já temos a primeira dose da vacina aqui. A gente já se vacinou, então está um pouco mais perto de abrir as fronteiras e, de repente, a gente poder ir lá conhecer. Quem sabe, né? Nem se a gente ficar dois dias, só chegar lá e na Velocicoster e voltar. Porque esse dólar... Eu adoraria, é. E continuando no assunto universo, nós vamos lá para o universo de Beijing, na China, onde foi praticamente já inaugurado um dos parques mais caros do mundo. Na verdade, o mais caro do mundo, que foi investido 6,5 bilhões de dólares. É muita grana, meu Deus do céu. É muita grana, inclusive é mais do que a Disneyland de Shanghai, também lá na China, que foi 5,5, 5, alguma coisa assim, mas foi menos. E aí, o que acontece? Esse parque, ele está há dois meses em formato de pré-estreia. Ele não teve a abertura 100% dele, então, assim, o parque não está podendo operar 100% da sua capacidade. Mas o que está acontecendo? Boatos dizem ali que o governo chinês local, da região de Beijing, não está permitindo ele abrir porque eles estão pedindo algumas modificações em estruturas, em atrações, mas a Universal não está querendo fazer porque não tem esse padrão em nenhum outro ao redor do mundo, nenhum outro local ao redor do mundo. E o que está causando estranheza também é que até então isso tudo é boato porque não foi revelado especificamente os motivos, né? Nem o Universal, nem o governo local acabou detalhando. É, mas é estranho ficar esse tempo todo aí em pré-estreia, mas, assim, espero que o Universal consiga resolver a situação lá com o governo, o governo também abra um pouco a mão de algumas coisas porque o parque está lá já há dois meses, acho que a Disney, acho que com um mês de pré-estreia, depois já abriu geral. Sim. E é ruim para o parque também ficar assim nesse vibe. Claro, olha o tamanho do investimento também, imagina só, né? Mas o Universal vai conseguir porque investimento alto também, o governo tem que ceder um pouquinho. E o parque é incrível, gente. O que eu mais acho incrível nele é a área de Jurassic World ali, que ela é de fato de Jurassic World, ela tem tudo o que a gente viu nos dois filmes aí dessa franquia. E já chegou toda moderna, né? Toda moderna, lindona, enfim. Depois a gente pode até fazer um vídeo do Universal de Benji, se vocês acharem. Comenta aí, de repente, se vocês querem ou não querem. E agora nós temos que tirar o chapéu para um parque aí que vem se destacando cada vez mais, que é o Energylandia, que fica lá na Polônia. E ele já tinha 16 montanhas russas e acabou de abrir a sua 17ª, e a sua 18ª, com uma área nova, com 10 atrações novas. Aí você fala, meu Deus do céu, gente, esse parque não é possível eu lavar a gente de dinheiro. Eles não estão... Eu brinco, mas eu não dá para saber. Eles não estão de brincadeira mesmo, é cada vez inaugurando mais e mais atrações. E dessa vez, veio junto com uma área temática que, nossa, ficou de cair o queixo também. A área temática, ela é chamada de Aqualantes, ela tem uma temática baseada na cidade de Atlantis, né? Na época de ouro da cidade de Atlantis. E essa montanha-russa que abriu o destaque da área, a montanha-russa é fabricada pela Vekoma, chamada de Apsos, e ela vira várias linhas de ponta-cabeça, ela tem dois lançamentos, ela é enorme. Que trajeto, né, Fagner? Meu Deus do céu. Incrível, a gente ficou muito impressionado. Ainda mais a Vekoma entrando com esse novo catálogo de montanhas-russa deles, né? Já é até o atual catálogo agora, né? Porque eles estão arrasando cada vez mais. Eles também lançaram uma boomerang familiar, né? Eu gosto, mas já a segunda que tem no Energy Lange acho que ficou meio repetida, né? Acho que duas familiares talvez não precisaria mesmo não. É, podia colocar outra familiar, né? Porque já tem, aí fica parecido. Mas a temática dela ela também ficou bem legal. E nessa mesma área também inaugurou um disco coaster, que é aquele disco bem fantástico que tem um airtime ali no meio. Também um splash battle, que é aquele que você vai no trajeto assim de água, você vai disputando e jogando água com as outras pessoas que estão ali no trajeto, né? Também inauguraram alguns rides infantis, novos shows e também restaurantes que tem que sempre contemplar ali a área nova. Mas esse já foi o maior investimento do Energy Lange em uma nova área. É bem grande, é bem detalhada, porque as primeiras áreas do parque não tinham temática. Aí as últimas que eles estão fazendo tá vindo com temática. já vindo bem completas, né? E o que eu achei legal, achei legal não, assim, é que é curioso pra gente falar aqui que agora o Energy Lange já passou o Cedar Point em quantidade de montanhas russas no mundo, eles tem 18 Cedar Point 17 e também o que é na do Zuraland, o que já faz o Energy Lange ser o segundo parque no mundo com a maior quantidade de montanhas russas. Vamos ver agora se eles vão brigar pela capital mundial da montanha russa, né? Seria divertido, sim. Eles têm 19, inclusive o Six Flags Magic Mountain já tá pra construir mais uma agora de trilho único que vai ser a vigésima. Só que o Energy Lange já tem uma montada, então ele já tem 19 só que ainda não tá aberta e aí, meu, pra eles fazerem mais uma vai ser um pulo assim, eles vão colocar uma brucomela lá só pra falar que já tem 20. Só pra ganhar um recorde, exatamente, né? Pra ficar igualado ao Six Flags, mas enfim, é muito incrível, é absurdo de ver o desenvolvimento desse parque que já é um dos maiores da Europa, o maior ainda não é, mas tá quase lá, né? Com tudo isso, é absurdo, gente. E infelizmente, a gente encerra aqui o nosso bloco de notícias internacionais com uma notícia não tão boa assim e a chuva tem pegado pesado lá na Bélgica, na Alemanha e dois parques foram fortemente atingidos que é o Alibi da Bélgica e o Plopsa Co. E aí, o que que acontece? O Plopsa, ele foi bem atingido também, mas parece que foi um pouco menos. Um pouco menos, né? Assim, tanto que o parque já falou que parece que semana que vem ou na outra já consegue reabrir. Eles falaram que nem precisa reagendar os ingressos, é só ir dentro da data do período, né? Que tava ali da compra do passaporte. Já o Alibi, gente, ele ficou 100% embaixo da água, atrações embaixo da água, me lembrou muito as cenas do Six Flags New Orleans. Nossa, sim. É, quando aconteceu, então a chuva foi muito feia. Ou o Alibi não falou nada ainda. Eles falaram, assim, eles estão fazendo, tipo, devolvendo o valor do ingresso, alguma coisa do tipo, fazendo atendimento básico, mas não tem nem previsão pra reabrir. E tipo, meu Deus, como que eles vão conseguir reabrir? Eles tinham acabado de abrir uma produção novinha. Pior que agora é a hora deles calcularem os danos ali e ver se dá pra reabrir ou não, né? Claro que esses parques têm seguro, viu, gente? Não é tipo que não tem. Só que às vezes a seguradora, na sacanagem, sabe? Demora pra liberar o dinheiro. Não cobre tanto, é. Eles vão botar na justiça e o parque vai ficando, né? Sem abrir. Mas vamos torcer pra que eles consigam reabrir. Tomara, né? As cenas foram bem chocantes ali do Alibi, viu? Olha. E uma notícia bizarra que também pegou a gente de surpresa foi que um cara invadiu o Knott's Bear Farm lá nos Estados Unidos e escalou a torre de queda acelerada que eles têm lá de 95 metros e foi parar lá no topo, sem camisa e... Tipo, de nada. Subiu, ficou lá em cima, tipo, de braço aberto, mas aí ele ficou lá depois de duas horas ele desceu já, o parque chamou a polícia, se isolou a área ali, né? Até pra ver o que eles podiam fazer e aí ele já foi preso. Mas, gente, tipo, que coisa bizarra. E ninguém sabe se ele tava gravando um vídeo porque às vezes tem gente que invade parques. Faz isso e faz coisas terríveis só pra engajar e isso não dá, né? Não dá, mas sim. Sem falar que é crime também você invadir um local assim. É crime e ainda, tipo, você arrisca a sua vida e de outras pessoas porque o parque depois ele já ia abrir. Imagina as pessoas ali embaixo de repente se ele pula se alguém vê que ele tá lá no topo, né? É horrível, tipo, mas vai entender o que a pessoa quer, né? Situação doida. A gente tá colocando as imagens aí pra você ver o cara lá em cima da torre. E outra, escalar isso sem equipamento de segurança ele podia cair ali no meio. É um risco terrível, né? E agora vamos às notícias nacionais e falar brevemente sobre o Beto Carreiro que na semana passada inaugurou o novo evento lá do parque que é o evento do Masterchef. Sim, a gente tava lá, a gente tava na última segunda-feira gravamos vídeo pra vocês, tem aqui no nosso canal. A gente só cita aqui no jornal pra vocês saberem o que que teve lá também, né? e na nossa visita teve também a construção do Air Race que eles começaram a montar o Air Race é a nova atração do parque mas no Instagram a gente tá postando quase todo dia sobre as obras dele, né? Quase com uma cobertura a gente tá muito na expectativa porque agora parece que tá indo mesmo lembrando que o parque ainda não anunciou essas atrações nem deu nome nem deu data também. É, tá todo mundo curioso mas assim que sair tudo sobre ele ó, segue a gente lá no Instagram que a gente vai falar tudo primeiro e não tinha como deixar de falar isso aqui no nosso jornal. Claro. E agora vamos falar sobre a Foz Star que é a nova roda gigante lá de Foz do Iguaçu e que já deixou a gente bem animado porque eles já instalaram os quatro primeiros suportes da roda gigante. Sim, então ela já tá começando a ser montada e assim, geralmente essas atrações são montadas bem rápido gente, questão aí no máximo de quatro meses ela já tá praticamente inteira em pé só que assim essa primeira na verdade é uma roda gigante da Gramado Parques também, né? Junca Rio Star Foz Star e apesar da montagem da roda gigante acontecer até meio rápido a gente não acha que ela vai ser inaugurada nem tão cedo até porque a Gramado Parques ainda não anunciou a altura dela ou quando seria inaugurada e o entorno ali ainda não tem muita coisa feita né? Muito cru Tá muito cru e assim claro que assim as obras em volta ali das estruturas dos acessos talvez nem seja tão complexo só que ela envolve todo um complexo ali de compras um complexo ali com essa nova ponte do Marco das Três Fronteiras a ponte só abre ano que vem então não sei eu acho que vai demorar um pouco ainda até porque a Gramado Parques não abriu a boca né? Então vamos ter que esperar um pouquinho pra ver E agora vamos falar do Animália Parque que é o novo parque de Cotia que fica lá no estado de São Paulo e esse parque vem aí seguindo Drone que deu pra ver ali algumas etapas da construção né? Principalmente da atração Splash Sim o Splash do Playcenter a gente tinha postado lá no nosso Instagram primeiro até aqui no jornal a gente comentou também que o que acontece eles já estavam fazendo a base dele as fundações aí só que agora você consegue ver que já está pronta basicamente essa base porque aí depois ele vai receber as paredes por onde os botes vão passar mas parece assim é porque a imagem não deixa muito claro mas você consegue ver um pouco mais ali do trajeto dele que está indo ali para o canto das árvores a gente está botando as imagens aí pra vocês verem e aparentemente ele está seguindo o mesmo trajeto que tinha no Playcenter fazendo aquela primeira que a Jean ali depois ele faz uma curva para a esquerda depois ele vai entrar no lift grandão eu acho que por mais que eles mudem ali um pouco do layout vai acabar ficando parecido não tem jeito porque como o parque comprou do Playcenter talvez o projeto já tenha vindo eles não vão modificar projeto pode ser também porque aí envolve novos cálculos então é mais ou menos isso agora o restante do parque ali na vista do drone nem dá pra ver muita coisa por enquanto não o parque de diversão é dentro do galpão o zoológico ali onde vai ter os animais e tal mais prontas as obras seguem avançando mas nada muito assim que chamem os olhos porque a estrutura do parque agora já está pronta e tem muita parte também que é muito coberta ali pela vegetação no local então não dá pra ver grandes detalhes assim mas ainda não tem nenhuma data de inauguração não tem uma lista de atrações confirmada é tudo o que a gente vai falando descobrindo que a gente também deixa no nosso site aqui no nosso canal nas redes sociais e com um investimento de 70 milhões de reais o Acre está ganhando um novo parque aquático que se chama Amai Park e ele vai ficar próximo à cidade de Rio Branco é cerca de 27 minutos da maior cidade do estado e na verdade é o primeiro parque aquático desse porte por lá é um parque que vai ter 15 atrações mais de 15 atrações na verdade ele vai também ter atrações como para sócios aquela coisa do campo de futebol das piscinas olímpicas mas o legal é que ele vai ter cápsula ele vai ter um halfpipe ele vai ter aqueles tapetinhos ele vai ter privada ele vai ser um parque aquático ele não vai ser de grande porte como um Etna Vida um Termas mas ele vai começar num porte bom né sim o catálogo de atrações é bem interessante ainda mais para a região que não tem um parque aquático muito menos desse porte acho que vai ser muito agregador para o Acre ele vai ter piscinas de ondas ele vai ter também um boomerang como se fosse o Maverick do Magic Seed bem parecido enfim eu achei bem bacana o catálogo todas as artes são muito bonitas eu até achei interessante o playground aquático deles que tem um mini vortex um mini boomerang eu achei fofinho também deixou a gente bem curioso para a criançada as criançadas dói com essas coisas e como o Alisson falou a comunicação visual foi bem bonita o site também está bem caprichado e a gente espera que isso saia logo do papel para o pessoal do Acre conseguir curtir também esse parque será inaugurado em duas fases e a primeira fase ocorre no final de 2022 e a segunda fase no final de 2023 então assim eu acho agora desses novos parques aquáticos que estão surgindo acho que todos os estados brasileiros ganharam um na verdade eu acho que só Santa Catarina que não ganhou nenhum por enquanto e que deveriam de grande porte principalmente ali perto do Beto na região de Balneário Camboriú acho que está merecendo um parque aquático empresários estudem isso pelo amor de Deus ou o próprio Beto montar um parque aquático seria incrível seria incrível mas enfim é muito legal ver esse boom de parques aí que a gente não para de falar e que continue com vários players interessantes várias marcas diferentes também que gera uma concorrência bem saudável e agora a gente vai falar do Termas dos Laranjais e recentemente o Termas dos Laranjais deu uma entrevista falando sobre as mudanças futuras que acontecerão lá no parque inclusive com as mudanças logísticas ali dentro aquela área de sócios vai sair dali e o parque será expandido também sim porque eles compraram aquela nova área logo ao lado ali do outro lado da rua de 30 hectares de terreno o parque atual tem 10 então você imagina cabe mais três terras é muito terreno só para vocês se localizarem aquela área onde tem o pôr do sol que é bem aquela mata lá no fundo do parque e o legal o que acontece eles falaram que como o Fag disse essa área vai para lá libera muito espaço no parque atual onde eles já pretendem fazer expansões novas atrações e aí os sócios ficam com uma área mais reservada para quem é sócio e nessas atividades por exemplo tem as quadras de tênis quadras de vôlei quadras de futebol tudo sai piscina olímpica que são espaços grandes e libera para novas atrações bem grandes mesmo e aí nesse outro espaço eles já falam que eles vão construir hotel no futuro eles vão construir um novo parque mas eles não falam se é um parque temático se é um parque aquático eles meio que querem fazer um misto e testando o que funciona é muito parecido com a entrevista que a gente fez com eles né é a gente tem uma entrevista a gente vai deixar o link aqui na descrição e também no card para vocês onde eles explicam esse futuro lá do Terminal do Laranjais e o legal é que é um parque que não parou nunca de crescer nunca ele só cresceu trouxe novidades trouxe equipamentos fantásticos internacionais também e eles querem continuar com isso por mais que a pandemia tem atrapalhado muito esses planos agora eles já estão retomando com esse avanço da vacinação que aos poucos parece que está indo agora enfim e aí o que eu achei muito legal que eles falaram que eles já falaram para o conselho de administração do parque eles já enviaram tudo já fizeram essa reunião que eles já estão planejando o próximo complexo de toboáguas que vai ser maior que o lendário gente não consegue nem imaginar o complexo maior que o lendário tem até que confessar que a gente já viu alguns projetos ali que eles acabaram mostrando para a gente é que o parque tem muitos projetos alguns saem no papel e outros não e olha eles não estão para brincadeira nunca se for exatamente esse que a gente viu é porque assim a gente viu na época que o dólar estava melhor não tinha pandemia todos os problemas que estão acontecendo no mundo no nosso país mas vamos torcer para que seja aquilo porque esse pedido de Deus é muito grande é chocante na verdade e quando a gente puder a gente vai divulgar tudo para vocês sempre então se inscreva no nosso canal porque quando puder a gente vai falar mas é muito bom ver o Termos aí voltando e eu acho que eles estão voltando com essa força total por quê? porque a Coalinda vai abrir ali perto tem aquele Aventura abrindo lá em cima em Pernambuco que ele vai ser construído enfim várias novidades nos parques aquáticos e o Termos não pode ficar para trás claro que não e é o que a gente sempre fala é a concorrência que move todo o setor então está chegando ao fim mais uma edição do Jornal Rap Fan e a gente quer que vocês comentem aí qual notícia vocês mais gostaram vocês estavam sentindo falta do nosso jornal que a gente sempre tenta fazer às vezes não dá por conta da logística como a gente comentou no começo do vídeo já aviso que semana que vem talvez não tenha mas aí na outra a gente faz assim vai seguindo gente só acompanhar que aí a gente vai trazendo essas notícias para vocês tá bom então muito obrigado por assistir não esqueçam de compartilhar esse vídeo indicar nosso canal curtir se inscrever enfim ajuda muita gente né e muito obrigado aos membros que estão patrocinando nosso canal que está aparecendo na tela para vocês muito obrigado então um beijo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo Obrigado.